E agora, olha, criminosos armados roubaram quase 400 mil reais após assalto em uma empresa lá em Itajubá. Então, meu amigo, a gente sai do fogo, entra na fumaça. Põe no ar. O crime aconteceu numa fábrica de baterias automotivas no distrito industrial da cidade. Dois homens armados renderam funcionários da empresa e roubaram cerca de 400 mil reais. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .38 e um celular. O dinheiro roubado foi recuperado pela PM. Mais armas, é, Lucas? É armas, faca pra todo lado aí, 400 mil reais a empresa. Olha, pela experiência que eu tenho, eu acho que isso é fita dada, viu? Ah, se cavucar, você vai ver. Olha lá, a polícia trabalhando, a polícia militar, os cheques lá, ó. A polícia militar trabalha demais. Olha, parabéns pra vocês, viu? Eu tiro o chapéu, tem uma nota 200 ali. Pena que às vezes, principalmente em Varginha, o comando não dá muita importância pra nós, não. Não dá muita notícia pra nós.